Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo mais uma multiplicação de sabonete glicerinado, tá? Eu já tenho aqui meio quilo de base glicerinada e vou estar usando hoje esse sabonete aqui glicerinado, né? É... nevasca, tá? 100 gramas. Esse aqui eu nunca usei, geralmente eu uso o febo, né? Ele é bem fácil de cortar, tá vendo? Então vai ser 500 gramas de base glicerinada, mas esse sabonete glicerinado, vamos derreter ele. Hum, ele tem um perfume maravilhoso, em banho-maria. Vamos ver quantos sabonetes ele vai me render. Pode cortar assim grande, né? Que vai derreter rapidinho. Vou botar aqui ligando o fogo e vou deixar ele aqui em banho-maria. Assim que derreter, eu volto com vocês, ok? Ele já está aqui, ó, totalmente derretido. Prevaleceu o tom do sabonete amarelo, né? Então eu vou estar aqui desligando o fogo para a gente começar a colocar ele nas forminhas. E vamos ver quantos sabonetes vão dar. Deixa eu botar aqui. Depois eu afasto para vocês verem, verem melhor. Então vamos lá. Nossa, é muito cheiroso. Eu não conheci esse sabonete. Eu vou até guardar o nome dele para eu fazer outras receitas com ele. A forma está untada, tá? Uns pedrinhos aqui. Aí, minha mãozinha torta. Gente, que perfume. O vídeo tinha que ter cheiro, né? Muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. E como a base era glicerinada, prevaleceu o amarelinho. Ele é bem amarelinho. Deixa aqui bem cheio. Aí. Então aqui já tem cinco sabonetes. Ai. Tô medo de me queimar. E vou colocar mais um nessa forminha. Deixa eu tirar isso aqui. Gente, que perfume maravilhoso. Aproveitar tudo aqui. Dá mais um aqui. E aí. Vou completar esse outro aqui. Já tá endurecendo aí. O tempo tá frio. Então endurece rápido. É só tirar dali do banho-maria. Gente, parece um mel. Aqui eu vou colocar 500 ml de água. E eu vou fazer uma base. Ele é muito cheiroso. Ui. Então, ó. Vou puxar pra cá pra vocês verem. Me rendeu... Seis sabonetes. Né? Seis sabonetes. E um perfume. Tá? A marca. Ele me custou 13,49. 13,50. Né? Nevasca. Então, eu vou guardar. Porque ele é maravilhoso. Então, pessoal. É isso. Multiplicação perfeita. Ele é de 100 gramas. Foi 500 gramas de base. Ele é serinada. E nos rendeu seis sabonetes. Então, assim que endurecer, eu volto. Mostrando pra vocês. Beijinhos. Então, pessoal. Aqui já tá o sabonete desenformado. Vou desenformar esses outros. Já tá bem duro. Perfeito. Nossa. Gente. Esse cheiro é maravilhoso. Essa aqui é barbinha. Que a gente pode depois tirar. Mas ele ficou perfeito. Né? Ele ficou um amarelinho clarinho. Aqui. Todos eles. Né? Porque ele é bem amarelo, né? Aquele sabonete que eu apresentei pra vocês. Ele é bem amarelo. Então, ficou perfeito esse sabonete. Cheirosos. Olha. Melhor do que fazer com... Como é que se fala, meu Deus? O da Febo. O da Febo é cheiroso. Eu gosto de fazer muito o sabonete glicerinado da Febo. Mas esse daqui, ele bateu o recorde de cheiro, de fragrância. Então, eu vou usar ele até em outras receitas minhas. Pra poder... Pra poder usar ele como essência. Porque ele é muito, muito, muito cheiroso. E vocês lembram que eu falei com vocês que a panela suja, eu ia colocar mais de meio litro de água. E ia botar pra ferver, justamente pra fazer essa base aqui, ó. Olha. Isso aqui é aquela sobrinha, quase nada da panela, que fiz essa base. Então, essa base aqui, eu posso usar ela pra fazer... E cheiro. Pra fazer um sabonete líquido. E é o que eu vou fazer. Tá? Então, olha. Nada se perde. Toda vez que vocês fizerem um sabonete, né? O pouco que fique, o nada, a panela suja, o... Como é que se diz? O... A concha que você usou, a colher que você usou. Aquilo ali você bota meio litro de água. Bota pra dar uma fervura. Já vai lavando a panela. Guardou no outro dia, sobra isso aqui. Isso aqui é uma base. Tá vendo? Isso aqui é uma base desse sabonete que eu fiz ontem. Eu fiz até ontem à noite. Tá? Então, tudo se aproveita. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do sabonete. Ficou lindo, 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 maravilhoso. Tá? Se gostou, vocês, desde já, compartilhem. Se inscrevam. Não deixem dar aquele joinha. Tá? E eu vou deixar um link aí embaixo de um parceiro que tem N produtos pra sua casa, pro seu carro, pra sua moto. Tá? São eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Tá? Relógio, roupa, tênis. Tudo que você possa imaginar. Com preço justo. Tá? E, o mais importante, super confiável, por ser o meu parceiro. Tá bom? Então, vocês aguardem o próximo vídeo. Beijinhos e tenham um bom dia.